Fala meus jovens, no vídeo de hoje a gente vai se posicionar sobre algumas coisas que tá acontecendo no nosso canal e a gente quer responder a alguns dos seguidores, não são todos, mas a gente quer responder a alguns de vocês, né? O que a gente quer falar? No vídeo de hoje a gente quer se posicionar sobre algumas coisas que tá acontecendo aí, algum comentário maldoso aí, meus jovens, que tá debaixo dos nossos vídeos, né? É um comentário maldoso que tá debaixo dos nossos vídeos. Nós queríamos se posicionar sobre algum vídeo que a gente postou aí, o cachorrinho apareceu lá e nós deu água e deu comida, aí as pessoas estavam mencionando que estavam dando comida no chão, que não sei o quê, que não sei o quê. Vocês sabem que nós não temos cachorro dentro do carro, então a gente não vai ter vazia. Então quer dizer que se nós chegar na cidade e os cachorrinhos chegam ali pra comer, a gente tem que ter vazia pra eles comer? A gente não mexe com cachorro, meus jovens, entendeu? A gente não tem cachorro no carro, entendeu? Justamente, não sou contra quem tem cachorro, mas eu falo, se tiver cachorro tem que cuidar, né? Tem que tratar do cachorro, tem que cuidar do cachorro da melhor maneira possível. Como nós não tá hábito pra cuidar de um cachorro da melhor maneira possível, a gente não tem. Então a gente tava gravando uma situação, apareceu dois cachorrinhos, a Jasmine jogou um pouquinho de água no chão pros cachorrinhos e deu um pedaço de bolo. Muita gente do outro lado, mas eu tô falando pras pessoas que comentam mal. Tem um nome que dão pras pessoas que comentam mal, que são haters do canal, entendeu? Então pra essas pessoas que estão comentando mal, não é todo mundo, mas a gente quer fazer esse vídeo especificamente pras pessoas que estão comentando mal, que ficam julgando as pessoas sem saber do que tá acontecendo por trás da câmara. Lembrando, a gente quer, nós como os rondonienses da rodagem, a gente quer lembrar vocês que nem tudo das nossas vidas são filmados. E nem tudo das nossas vidas a gente precisa filmar, precisa provar. A gente não tá aqui pra provar nada, meus jovens, vocês estão entendendo? A gente não tá aqui pra provar coisa nenhuma. A gente podia muito bem usar esses comentários maldosos e falar Ah, é? Tá, beleza, vamos lá, vamos pegar os cachorrinhos, vamos se organizar, vamos fazer as coisas, vamos assim. Só pra ganhar, só pra ter conteúdo em cima de vocês, entendeu? Só que é uma coisa que nós não quer. Tipo, eu imagino, eu não quero um cachorro dentro do nosso carro, entendeu? Não é nada contra, só que nós não quer, entendeu? A gente tem que respeitar as decisões, as opiniões de cada um ser humano. Eu penso diferente, a Jasmine pensa diferente e você do outro lado aí pensa diferente. Inclusive, muitas coisas que eu não concordo, que eu acho que não tem nada a ver, eu não posso mencionar no canal por causa de vocês, a respeito a vocês. Eu tenho a minha mentalidade diferente de vocês, entendeu? Então, a gente, eu acho que cada um tem que respeitar o espaço dos outros. Porque se eu, mas Jasmine, fosse olhar os comentários e falar Não, ah, então já que é assim, vamos lá e vamos ganhar views em cima dos cachorros. A gente tava fazendo certo? Fala com os rondonenses aqui. Se a gente tava fazendo certo, se a gente ia lá, não, bebê. Agora vamos gravar tudo dos cachorrinhos. Vamos cuidar, vamos botar ele na caminha. Vamos colocar ele dentro da cavernosa. Vamos fazer tudo. Vamos levar ele, esses cachorros tudo. Vamos levar todos os cachorrinhos no veterinário. E vamos começar uma rotina de cachorro aqui no canal. Eu tinha certeza que os vídeos iam subir. Eu ia ganhar visualizações em cima de vocês. Só que não é uma coisa que eu tô fazendo assim que, tipo, é minha vontade de fazer, entendeu, meus jovens? Então, eu só ia fazer isso pra ganhar visualizações em cima de vocês. Então, eu acho que não é eu, entendeu? Eu faço, mas, Jasmine, fazemos as coisas que nós gostamos, entendeu? E nós postamos no canal. Não por obrigação de algumas coisas por causa de visualizações. A gente não tem isso. A gente é real, a gente é sincero, entendeu? A gente não tem que tá criando conteúdo só porque viu que usar um ato ali de bondade pra criar conteúdo pra poder dar views pra nós ganhar em cima disso. Não. A gente tem que ser real, entendeu? E tem que ser sincero. A gente foi, cuidou dos cachorrinhos, tratou dos cachorrinhos, compremos ração pros cachorros, cuidemos dos cachorros, pronto! Mas não precisa ser mostrado. Agora, só por causa que os cachorrinhos foram no nosso pé, que é uns cachorrinhos de rua, a Jasmine colocou, jogou água no chão lá pra eles beberem, entendeu? E deu um pedaço de bolo pra eles, porque a gente não carrega ração, a gente não tem cachorro. Se a gente tivesse cachorro, a gente tinha as vazinhas, entendeu? Então, eu quero deixar bem claro essa situação. Agora, você aí que tá comentando, comentou palavras pesadas com os rondonenses, o que eu tenho pra falar pra você aí do outro lado? Eu tenho certeza que na sua rua, no seu bairro, não tem um cachorro de rua. Eu tenho certeza que não tem, porque você pega tudinho, leva pra tua casa, cuida ou até mesmo dá o melhor e tira das ruas. Eu acho que é assim. Tenho certeza que é assim. Do ladinho da sua casa ou até mesmo, você que comentou mal, não é todo mundo. No bairro aí de você aí, não tem um cachorro que mora na rua, porque você pega tudo, cuida e vive só pra isso, pra cuidar disso. Pense bem o que o rondonense tá querendo passar pra você. Então, eu acho que tem que respeitar os limites das pessoas. Eu acho que a gente tá aqui pra criar um bom conteúdo pra vocês. E às vezes tem muito comentário pesado, mas os comentários pesados, não pense que vai ofender a gente, meus jovens, entendeu? A gente tá se posicionando aqui porque a gente realmente quer se posicionar pra as pessoas entenderem como funciona do outro lado da câmara. Então, por isso que a gente tá se posicionando. Mas esses comentários maldosos... Eu vi um seguidor aí que falou assim, ah, não, vamos fazer de tudo pra eles parar. Meus jovens, é o seguinte, eu tenho um algo muito importante pra falar pra vocês aqui. Muito importante mesmo porque aqui nós somos real e a gente grava a nossa vida do jeito que nós somos e nós não vamos mudar isso pra poder fazer conteúdo, né, fazendo bondade e não sei o que. Isso não precisa ser mostrado. A gente faz bondade e não precisa ser mostrado. Que eu acho até importante se a gente mostrar, não é uma bondade. A gente tá mostrando em troco de alguma coisa. Então, eu acho que não é a bondade. A bondade, ela tem que ser bondade. Não há troco de alguma coisa. Entendeu, meus jovens? Então, é isso que eu penso. E eu quero falar algo aqui também, aproveitar esse vídeo aqui, que a gente tá esclarecendo aqui, que eu amo todos vocês, principalmente os haters. E eu mando um abração pra você, meus jovens. Que é só maravilha. O rondonense não fica bravo assim, não fica sentido, não. Pode comentar o que quiser. Entendeu? Se for muito pesado, eu vou em oculto do canal. Daí vocês não conseguem comentar mais, entendeu? Ou você mesmo que comenta muito pesado mesmo pra ofender. Mas não pense que esse comentário pesado vai ofender os rondonenses aqui, não. Então, meus jovens, a gente tá no mundo, rodando o mundo, há cinco anos, entendeu? A gente... Vocês olham assim, duas pessoas novinhas, rodando e tal. Mas a gente tem uma mentalidade enorme, entendeu? E a gente tem Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Tem a nossa família. E tem vocês aí do outro lado. Então, isso não tem preço. Então, não é um comentário maldoso que vai deixar nós tristes. Um seguidor falou assim, não. Vamos fazer de tudo pra eles parar aqui, não sei o que. Meus jovens. Não pense que um comentáriozinho maldoso... Tô falando de quem tá comentando mal. Vai parar os rondoninhas da rodagem. Quem para os rondoninhas da rodagem em primeiro lugar é Deus. Entendeu? Então, meus jovens, esquece disso. Você não consegue fazer isso. Esse vídeo eu tô falando diretamente pros haters do canal, né? São as pessoas que eu amo também. Eu não tenho, assim... Raiva de vocês. Vocês são... Vocês estão contribuindo com o nosso canal. Então, isso é maravilhoso, entendeu? Mas eu só queria esclarecer como funcionam as coisas. A gente fez tudo isso com os cachorrinhos e não filmamos. Porque não precisa filmar. E a gente não tem que dar explicação a vocês que estão comentando mal. Entendeu? Que a gente fez isso, fez isso. Não, não, não. A gente deve explicação pras pessoas que estão do nosso lado aqui comentando. E principalmente essas pessoas que estão comentando, que comentam bem. A gente não precisa se posicionar que elas sabem quem são os rondonenses da rodagem. Então, é isso. E uma coisa também que eu observei. Eu quero trazer um algo aqui. Que às vezes vai deixar a cabeça de vocês bem confusa. Mas, no final, vocês vão entender e vão se posicionar no nosso lado, do outro lado da telinha. Que nós somos criadores de conteúdo. E vocês vão perceber e falar... Ah, eu não pensava que era assim. A gente viajou cinco anos na Combinha. E agora a gente mudou pra Cavernosa, né? E alguns... Algo... Isso é a minoria. Isso é meio por cento de cem por cento. São tipo... Nós somos uma família de vinte e seis mil seguidores. E eu tô conversando agora diretamente aqui com o quê? Vinte pessoas só que são os haters do canal. Entendeu? Então, eu quero falar pra vocês. A gente recebeu alguns comentários bem maldosos mesmo. Que falou que a gente não é mais humilde. Porque... Justamente porque tá com a Cavernosa. Eu acho, meus jovens, que um carro não muda o caráter de uma pessoa. Principalmente de um casal. Não muda. Não é porque eu troquei de carro que não muda. Pra mim, isso aqui, ó. A Cavernosa é um carro véi. Igual a Combizinha, entendeu? Pra mim, isso aqui é igual a Combizinha. Isso aqui é um carro véi. Entendeu? É véi. A Kombi é mais cara do que esse carro aqui. Porque esse carro aqui é dezesseis mil. E a Kombi você paga vinte e cinco. Trinta mil. Entendeu? Mas, ah... Alguns vêm falar. Não, que o Rondonense agora tá metido. Tá orgulhoso. Que não tá humilde. Meus jovens, eu vou dar um significado do que a palavra... O que é a palavra humilde pra nós todo mundo. O que é a palavra humilde. Os tempos mudou. A gente tá em pleno século XXI. Em pleno 2024. E a palavra humilde mudou. Eu vou provar pra vocês como é que a palavra humilde mudou. Deixa eu falar pra vocês. Vocês vão entender e vão pensar bem e vão falar... Ô, para. Isso é verdade. Ó, pense comigo. Eu acho que a palavra humilde tinha que definir o caráter de uma pessoa e quem a pessoa é. Não colocar os bens na frente. Porque hoje, no mundo de hoje, se uma pessoa... Eu tô aqui e uma pessoa é humilde igual eu, mas ela tem um helicóptero... Eu vou considerar que aquela pessoa não é humilde. Meus jovens, a gente não tem que colocar humildade com bens. Porque a gente tá aqui na terra pra crescer. A gente tem que trabalhar, a gente tem que evoluir. Entendeu? A gente anda num ninho velho, a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Isso não deixa de ser humilde. Não é as coisas que deixa de ser humilde. E sim o interior da gente. A gente continua sendo a mesma pessoa. Mesma pessoa. Mas, ao ver do mundo, como a pessoa vai crescendo, porque ela tá trabalhando pra isso, tá se movimentando pra isso, tá fazendo acontecer. As pessoas começam a olhar pra aquela pessoa com diferença. Por quê? Você, pô, hoje eu tô na cavernosa, aí amanhã eu vou pôr um splint ou pôr um helicóptero. Aí, às vezes, algumas pessoas vão julgar nós, os randoninhas da rodagem, que nós não somos humildes. Então, eu queria deixar uma pergunta pra vocês. Ou porque tá... ou ela fala que a gente tá desumilde ou ela fala que tá luxando com o dinheiro dos outros. Sim. Então, uma coisa que eu falo pra vocês. Humildade é os bens que define ou é o caráter da pessoa? Porque pra mim é o caráter da pessoa. E se eu topar com um seguidor de SW4, eu vou falar que o seguidor não é humilde? Hã? Porque a única coisa que define a palavra humilde no mundo que nós estamos vivendo, são as coisas. Pense bem. Se eu, randoninhense da rodagem, topo um seguidor roçano, foi da onde que eu vim? Foi da onde que eu vim? Eu vim do mato, entendeu? E não nego disso. Muitos haters chamam eu de caipira. Mas eu sou mesmo. Minhas raízes, eu não nego minhas raízes. Na blíbia tá escrito não nega as raízes. Não adianta. Não pode negar a raízes. Então, se eu topo um seguidor que tá roçando, que tem uma motinha véia fumando, eu vou falar que aquele seguidor é humilde. Aí eu topo outro seguidor que tem uma caminhonete, uma casa incrível, que a gente já foi indicado de seguidor incrível, eu vou falar que aquele seguidor não é humilde. Meus jovens, pensem comigo, não é a aparência que define humildade. Humildade, sim, o caráter da pessoa e a conversa da pessoa, pessoalmente ainda. Eu nem vou falar vídeo, porque vídeo, vocês podem gravar vídeo, a gente pode gravar 30 minutos, no final dos 30 minutos aconteceu alguma coisa que nem aconteceu com o cachorrinho, depois dos 30 minutos que parou as gravações, a gente vai cuidar dos cachorrinhos, se organizar tudo, só que não foi gravado, aí a gente vai definir pelo conteúdo que aquela pessoa não é humilde. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Então, eu falo que a palavra humildade define quando a gente conversa com a pessoa pessoalmente, que a gente vê olho no olho, cara na cara, que a gente se define uma pessoa que ela é humilde. E não pelo sim, um conteúdo, porque talvez o vídeo pode cortar, dali vocês não viram mais. Aí pode pensar, não. Aqui, não. É covarde. Porque alguns seguidores chamam nós de covarde, covarde. Foi até lá no WhatsApp pra falar, né? Covarde, entendeu? Mas sim, a mentalidade desse seguidor que chamam nós covarde é bem fraquinha, meus jovens. Bem fraquinha. Não tô com raiva dele. Eu gosto desse seguidor. E de todos vocês que comentem mal, eu gosto também. Não tem. Nós topa e conversa, meus jovens. Uma alegria, como uma pizza juntos e vocês vão conhecer realmente quem é um ronanense saudade. Mas uma coisa que eu quero falar pra vocês, covarde não se define por um vídeo. Esse vídeo pode ser cortado, dali a gente pode ter outras opções, resolver, cuidar, tratar, dar água, arrumar potezinho, colocar cama, sem precisar mostrar e sem precisar provar pra ninguém. Tá entendendo? Porque se eu coloco aqui no meu lugar e falo assim, vou provar, vou provar, eu considero que não é uma... como que se fala? Tá fazendo pra fazer vídeo. É, não é uma coisa que eu tô fazendo bem, porque eu tô ganhando por isso. Eu ganho por visualizações aqui do canal, entendeu? Eu tô ajudando os cachorrinhos, ganho muito views e ganho dinheiro em bolso, dinheiro e isso não significa quem eu sou, entendeu? Entendeu? Então aí eu vou falar, não, eu tô ganhando dinheiro pra... Ah, aí às vezes vocês poderiam falar, os haters, tô falando com os haters. Às vezes você poderia falar assim, ah, o rondonense da rodagem tá cuidando dos cachorrinhos, criando conteúdo ali, porque nós vimos aqui que tá fazendo o bem, então... Mas ele tá ganhando dinheiro com isso, pra cuidar disso. Então, acho que essa personalidade... Entendeu? Aí podia ter uma indivergência de imagem e de nós, rondoninhas da rodagem. Entendeu? Mas às vezes o bem é dar com a mão e a mão esquerda não vê. Ou dar com a mão esquerda e a mão direita não vê. Lembre dessa frase que o rondonense da rodagem tá deixando pra vocês. Dê com a mão esquerda, faz com a mão esquerda que a direita não vê. Não esquece disso, meus jovens. Isso vem de muitas décadas atrás, esse ditado. E é um ditado que define muita coisa e define o caráter de uma pessoa. Quando a gente ajuda uma pessoa, que eu, mas Jasmina, já ajudamos muitas pessoas, inclusive pessoas que tem motorhome de splinter, pessoas que tem motorhome na combinha, que tem em carrinho pequeno, que andou de biscreta, a gente deu ajuda e não precisou ser filmado. Às vezes, assim, isso não significa que não tem que ser filmado. Entendeu? Tem que ser filmado pra mostrar que você tá fazendo o bem, pra incentivar pessoas a fazer o bem, porque nós, do outro lado, somos influenciadores. E tudo que nós faz aqui, influencia vocês do outro lado da terra, do outro lado da tela, de alguma maneira, a fazer alguma coisa. Inclusive, a gente comprou a trafic e estamos incentivando vários seguidores a comprar trafic também. A gente viajou de Kombi, estamos incentivando os vários seguidores a viajar de Kombi também. Então, não significa que não seja mostrado. Só que, não esqueça disso, não é tudo que não é mostrado que define um caráter de uma pessoa. Pense comigo, a câmera é cortada, o vídeo é cortado. A gente poderia muito bem ter uma playlist de vídeo ajudando muitas coisinhas que vocês se sentem, assim, magoados, entre aspas, inclusive dos cachorrinhos. Entendeu? E a gente ganhar muito com isso. Só que, eu acho que nós não precisamos disso. A bondade, ela tem que ser vindo natural e ido natural e quem você é e quem você é por dentro. Não tem que mostrar pras pessoas. Então, meus jovens, esse foi o esclarecimento e a Jasmine quer falar com vocês, hein? Hã, se bora! Na verdade, assim, foi um fato que aconteceu, né? Nós estávamos lá gravando e, de repente, os bichinhos apareciam lá, né, mano? E aí, claro, a gente gosta dos cachorrinhos, mas a gente não pode ter uns cachorrinhos, né? Aqui dentro do carro. Por muitas coisas, porque, tipo assim, a gente tem um cachorro, a gente tem que cuidar bem dele e, quando a gente pega amor nos bichinhos, não tem como a gente abandonar eles depois, tipo, doar pra frente, entendeu? Então, foi um fato que aconteceu e, claramente, eu falaria que nós conhecemos mais os nossos seguidores, quem realmente gosta de nós e quem sabe dos fatos que realmente que acontece o que aconteceu e que vai acontecer, né? Do que eles conhecerem nós, entendeu? Porque, tipo assim, é só pelos comentários mesmo que a gente percebe o que as pessoas é capaz de... Porque, tipo assim, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que ter amor ao próximo, que está nos 10 mandamentos de Deus, que você tem que ter amor ao próximo. Então, você tem que ter primeiro amor a você e depois amor ao próximo e depois vem os demais, que é os animais, entendeu? Então, realmente, a gente vê que as pessoas não têm amor ao próximo e, sim, só aos demais, que é a si mesmo e aos animais, entendeu? A gente tem que ver tudo isso. Então, foi um fato que aconteceu, que também dá pra gente saber quem realmente é de bem ou deixa de ser, o que realmente conhece nós, os que não conhecem. Então, é isso, né, meus jovens? Então, a vida é que segue, os cachorrinhos estão lá, felizes da vida, com a barriga cheia. E vamos que vamos, pra frente, só vai! Então, meus jovens, é isso que os ronorentes tinham pra falar pra vocês. Um vídeo não define o caráter de uma pessoa e você, do outro lado aí, que falou mal da gente, pense como você quiser, a gente não consegue mudar o mundo e nem a cabeça de outro ser humano, que é totalmente criado diferente. Nós somos criados diferentes, né, bebê? Eu e o C, eu não consigo te mudar não, Jasmim, porque você é criado diferente, sabia? E nem eu, C, não é eu e eu, entendeu? Porque cada um tem uma forma, entendeu? É, eu posso discutir aqui o dia todo que eu não consigo mudar. Então, os ronorentes da rodagem não conseguem mudar o mundo e nem o seu pensamento do outro lado, que falou mal dos ronorentes da rodagem sobre a situação que tem acontecido, sem ter visto o que aconteceu plenamente. Então, fazer o quê? Não conseguimos mudar você. A gente só veio falar com respeito às pessoas que sabem o que realmente é, né? É, a gente tá comentando esse vídeo aqui justamente pras pessoas que ficou se entendendo. Ah, nossa, mas por que que tá fazendo isso, tá falando isso do ronorentes? Porque eu vou falar pra vocês, meus jovens. Eu não ligo com comentário mal. Isso aí não adianta que comentário vai afetar nós, que não sei o quê. Não, 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 não afeta os ronorentes da rodagem. Nós é brindado, entendeu? Primeiro lugar Deus, nós é brindado e tão vivendo no mundo aí, jogadão aí. Hã, jogadão há cinco anos. Não é comentáriozinho que vai falar, não, vou fazer isso aqui porque daí esse fique e não grava. Hã, 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 ó, tá enganado, hein? Tá enganado, meus jovens. Só que nós veio dessa explicação pra os seguidores guerreiros que tá do outro lado e falou assim, ô, mas o que aconteceu, cara? Pô, e até defendeu nós ainda, entendeu? Até defendeu nós. Mas eu não tô nem ligando pra esses comentários ruins, hein? Pode comentar o que quiser, hein? E eu nem leio. Sabemos... Do coração. Sabemos aí do outro lado quem é que realmente gosta de nós. Nós conhece vocês, vocês conhecem nós. Eu tô falando pros haters, hein? Tô falando pros haters. Os haters não pensem que é duas pessoas aqui do outro lado que... Por... Por que nós são? Como que nós agem? Que se define duas pessoas sem malícias? Não. A gente conhece como funciona o mundo, meus jovens. A gente conhece como funciona o mundo. E o mundo joga e a gente tem que ficar no meio. Porque nós estamos no mundo também. Lugar santo só vai ser lá no céu. Quando nós subir pro céu, hein? Quando nós subir pro céu, que aí vai ser só ouro. Mas aqui no mundo a gente nem fica espertão. Então, isso não considera que é dois bobinhos pro outro lado, hein? Não é bobinho não, hein? Tem muitos anos correndo o mundo e aprendendo. Aprende com um, aprende com o outro. Converse com um ali, com um estado ali, outro estado ali, outra rua diferente, outro... Muitas pessoas. E a gente aprende mais quando a gente conversa com as pessoas e pega as mentalidades delas pra gente. A gente fica com uma mentalidade imensa, meus jovens. Não esqueça disso, hein? E outra coisa que eu quero falar pra vocês pra terminar esse vídeo. Sabe como é que é? As pessoas que julgou os rondolenses da rodagem aí. E eu vou falar pra vocês uma coisa que tá na briga, hein? Tá na briga. Esquita assim, ó. Não julguei isso pra não ser julgado. Eita maravilha. E pros meus jovens tá falando que nós vivem de pix dos outros. Nós trabalha, tá, meus jovens? Nós trabalha pra cacete, meus jovens. Só quem sabe é só nós, né? 24 horas trabalhando e trabalhando duro, entendeu? Porque aonde que nós estamos aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, foi esforço e dedicação pra nós conseguir reter, reter essa família do outro lado abençoada pra unir junto com nós realizar esse sonho. E todos os inscritos que doaram para a construção da cavernosa no pix, que nós ajudaram, tá tudo aqui, ó. Cada um um pedacinho de um, ó. Cada tijolinho desse aqui foi doado pelos nossos seguidores, tá aqui. E a gente fica muito agradecido por isso, meus jovens, ó. Muito agradecido mesmo. E é só maravilha. E, ó, você tá com os rondolenses da rodagem e os haters também, junto com os rondolenses da rodagem, unidos. Simbora, explodição. Então, meus jovens, esse foi mais um vídeo de esclarecimento. Eu só fiz esse vídeo porque eu queria esclarecer aqui pros nossos seguidores abençoados, por Deus, aí do outro lado. E os haters aí, mando um abração pra você, meu jovem, que comentou mal aí, um abração do rondolenses da rodagem aqui, que o rondolenses da rodagem é brindado com um comentário mal. Tudo de bom! Valeu! Se inscreva no canal, deixa o joinha, deixa o comentário. E a gente vai brigar muito agradecido. Na estrada! Na estrada sem destino, juntas a desbravar, a cada curva um sorriso, histórias pra contar. Rondolenses da rodagem, com meus jovens de testemunhas. Rondolenses da rodagem, com meus jovens de testemunhas. E aí